Olá pessoal, eu sou a Gabriela Garcia, sou bolsista do Colei e hoje eu trouxe uma mediação literária que eu sou apaixonada, Vinícius de Moraes. Vocês conhecem o soneto de separação? Ele diz assim, De repente, do riso fez-se o pranto, Silencioso e branco como a bruma, E das bocas unidas fez-se a espuma, E das mãos espalmadas fez-se o espanto, De repente, da calma fez-se o vento, Que dos olhos desfez a última chama, E da paixão fez-se o pressentimento, E do momento imóvel fez-se o drama, De repente, não mais que de repente, Fez-se de triste o que se fez amante, E de sozinho o que se fez contente, Fez-se do amigo próximo a distante, Fez-se da vida uma aventura errante, De repente, não mais que de repente. Esse é Vinícius de Moraes, espero que tenham gostado, E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!